Obre! Debaixo do ferro, debaixo do aço, debaixo do chumbo e da lata Mas esse coração só bate, só pula, só puça quando se abraça De resto eu tô no automático Tô bebendo no automático Tô beijando no automático De resto eu tô no automático Tô bebendo no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado Ô saudade dos seus braços Eu tenho o coração debaixo do ferro, debaixo do aço, debaixo do chumbo e da lata Mas esse coração só bate, só pula, só puça quando se abraça De resto eu tô no automático Tô bebendo no automático Tô beijando no automático Feito um robô programado De resto eu tô no automático Tô bebendo no automático Tô beijando Tô beijando no automático Feito um robô programado Ô saudade dos seus braços Tô beijando no automático Aê! É sofrência!